Há pouco mais de um mês para o início dos Jogos Mundiais Indígenas e ainda tem uma indefinição com relação à comercialização, ao trabalho de ambulantes de Palmas no evento. Eles foram até a Defensoria Pública para garantir um espaço para trabalhar. Esse grupo faz parte da Associação dos Ambulantes do Estado. Há pouco mais de um mês para a abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, eles ainda não sabem se vão trabalhar no evento. A gente já protocolou o ofício junto à Secretaria dos Jogos Indígenas, não houve uma resposta. Já protocolamos um ofício também, pedindo também a intervenção do presidente da Câmara de Vereador, também não houve resposta nenhuma. Protocolamos um ofício junto ao próprio prefeito, pedindo para ele uma audiência para que a gente reivindicasse esse espaço e não houve resposta nenhuma. Seria muito bacana mesmo a gente poder estar ali participando, se o prefeito ou não sei quem é a autoridade lembrasse da gente. Sem encontrar uma resposta concreta, eles procuraram a Defensoria Pública. Nós vamos aguardar oficialmente a resposta do município, informando se vai haver a seleção ou não, se vai haver a disponibilização de vagas ou não e de que forma vai ser. Os Jogos Mundiais Indígenas seguem os padrões dos grandes eventos, como por exemplo a Copa do Mundo. Por isso, foi aberto um edital para selecionar uma empresa que vai ficar responsável por escolher e capacitar os ambulantes que pretendem participar do evento. Nos próximos dias nós já estamos convidando inclusive a Associação dos Ambulantes para conhecer esse regramento e obviamente a gente vai ter a participação dos profissionais. O secretário explica ainda que uma das exigências feitas pela organização dos Jogos é que pelo menos 70% das pessoas que vendam os produtos sejam do Estado. Não se poderia fazer um evento desse deixando de fora as pessoas que conhecem a cidade, que conhecem o gosto do palmense, então nós vamos estar todos juntos. A expectativa é que até o fim deste mês a secretaria chame a Associação dos Ambulantes para conversar. Enquanto isso, eles aguardam ansiosos, afinal também querem partilhar dessa experiência internacional. A gente vai treinar um pouco no Portinhon, um pouco no inglês alguma coisa, mas a gente chega lá. Obrigada. Obrigada. Obrigada.